É isso aí rapaziada, Emerson Braza novamente, como vocês podem ver a correria aí, tá mandando os instrumentos musicais dentro do brazo aí pra rapaziada aí, certo? Banjo, violão, dois banjos de violão aqui, pacotada aqui, correria, falta 10 minutos pro correr fechar, queria agradecer rapaziada, ele tá comprando diretamente o meu set aí, um banjo aí vai lá pra Salvador, mais um banjo aí da Marquês aí, um banjo da Oliver vai pra Salvador, o banjo da Marquês vai pro Rio Grande do Sul aí, e o violão da Marquês também, o violão bonitão aí vai lá pro Pernambuco, beleza rapaziada? Se você ainda não comprou no meu site, entre lá agora, hein? www.emersonbrasamusic.com.br, instrumentos, apostilhas, e aqui lembrando, apostila musical também, isso aqui vai pro Rodrigo, beleza? Rodrigo comprou minha apostila lá pelo site lá, só você entrar, você pode pagar até 12 vezes no cartão, beleza rapaziada? Valeu, valeu, essa aqui é a correria, valeu!